Fala amiguinhos e amiguinhos do canal, tudo bem com vocês, tudo beleza? Vocês estão aqui vendo o meu aquário, estou dando uma pequena manutenção que a água evaporou e tá meio suja galerinha Eu não recomendo colocar água diretamente da torneira, mas se você colocar um gotejamento bem pequeno Você vai conseguir encher o seu aquário e fazer a sua manutenção, a sua TPA da água É galerinha, agora acompanha aí enchendo e agora eu vou fazer a limpeza É nóis! E aí 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 eu tiro a sujeira do fundo e a água clareia muito mais que dá uma renovada na água foi muito corrida essa semana, ficou meio complicado mas eu vou tentar gravar a limpeza para vocês entenderem como é o funcionamento do aquário para não dar amônia nem muita sujeira no fundo ter um aquário não é fácil apenas parece mas a manutenção tem que ser feita periodicamente se não os seus peixes vão acabar morrendo é isso aí galera obrigado por quem acompanhou o canal fico muito grato muito feliz por você deixar aquele like se inscrever e compartilhar com seus amigos até a próxima um abraço seu amigo Silas e aí